Salve Maria! Estamos envoltos dentro de um clima totalmente do Sagrado Coração de Jesus. É realmente uma alegria estupenda poder ser envolvido e estar sob os influxos do Sagrado Coração de Jesus, receber dele tudo aquilo que é extremamente importante para nutrir a nossa alma e o nosso corpo. Pois bem, na edição anterior nós comentamos a respeito de como oferir, como extrair os benefícios do Sagrado Coração de Jesus que está inteiramente disposto a nos oferecer. Isso se faz através dos sacramentos. Quando somos batizados, nos tornamos filhos de Deus, nos configuramos com Cristo, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nos confessamos, reatamos as amizades perdidas com Deus. Perdemos a amizade com Deus por causa do pecado, mas ele nos proporciona um meio através do qual nós podemos voltar a estabelecer aquela amizade, aquele clima amistoso com ele e receber de Deus todos os benefícios necessários para a nossa peregrinação rumo à eternidade. Pois bem, na Eucaristia então, o que acontece? Segundo a doutrina clássica da Igreja, quando recebemos o pão consagrado, nosso Senhor Jesus Cristo é realmente presente com corpo, alma, sangue, divindade ali. E o que acontece quando nós comungamos? Não ocorre aquele fenômeno que acontece quando nós tomamos um alimento qualquer. Quando tomamos um alimento, o nosso corpo responsabiliza-se de extrair, assumir todas as substâncias nutrientes do alimento para manter o nosso corpo. Com a Eucaristia não se dá este fenômeno, é algo contrário. O que é que acontece? O nosso Senhor Jesus Cristo nos assume. A Eucaristia nos assume a nós. A Santa Margarida Maria Lecoque nos diz justamente o seguinte, que as delícias de nosso Senhor Jesus Cristo consistem em estar com os filhos dos homens. E isto é uma verdade que pode ser explicada por um raciocínio inteiramente lógico, através da Eucaristia. Porque quando nós somos assumidos por nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos transmite tudo o quanto Ele quer nos dar, que provenham da sua bondade. E, portanto, não poderia ser melhor manifestação de alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, se não em dar a cada um de nós aquilo que necessita, aquilo que reclama o seu Estado. Pois bem, Nossa Senhora, por sua vez, nos diz algo muito importante, no que se refere ao relacionamento que nós temos que ter com o nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. O que ela diz? Ela, numa aparição particular a uma religiosa carmelita, disse que, veja bem, minha filha, quando o demônio tomou conhecimento de que eu era portador do Filho de Deus, ficou muito perturbado, ficou muito confuso, porque, de fato, a presença de Deus, Nosso Senhor, faz o bem para aquela pessoa a quem Ele se endereça, a quem Ele quer estar com ela. Mas faz o mal para todos os seus inimigos, os perseguidores daquela pessoa. Então, Nosso Senhor incentivava-o com isso, para que todos nós fôssemos atentos ao receber a Eucaristia. A Eucaristia preenchéssemos todos os requisitos necessários para recebermos dignamente a Eucaristia, para daí oferirmos todos os benefícios, pois a Eucaristia está dentro daqueles sacramentos instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, quando institui os sacramentos, era justamente o meio para poder-nos proporcionar todos os benefícios que Ele sabe serem extremamente úteis para a nossa sobrevivência, para a nossa felicidade. E, com isso, quando nós correspondemos a esta graça, então nós entramos na economia da graça, entramos naquela alegria, entramos naquela convivência, entramos naquele relacionamento com Deus e realizamos o nosso fim, porque nós estamos para conhecer, amar e servir a Deus, mediante isso salvar a nossa própria alma. Daí que Nosso Senhor Jesus Cristo, então, Ele se manifesta de diversas maneiras, quer seja através de revelações particulares, quer seja pela Sagrada Escritura, enfim, de vários outros meios de que Ele dispõe como Deus o Impotente. Pois bem, falando do Sagrado Coração de Jesus, nós devemos fazer uma viagem imaginária à França. Chegando na França, no centro dela, em Pará-Elemonial, encontraremos lá um edifício muito grande, com proporções harmônicas, e no interior do edifício conheceremos uma história muito interessante, que é o desenrolar da vida de umas religiosas que respondiam pelo nome de visitandinas. O fundador destas religiosas chamava-se, ou melhor, chama-se São Francisco de Sales e a fundadora Santa Joana de Chantal. Daí inicia-se, então, uma história muito interessante que compõe uma das grandes revelações que Nosso Senhor Jesus Cristo fez para a humanidade a respeito do Seu Sagrado Coração. Deixamos, então, aqui o início do comentário, ou melhor, da transmissão desta vida maravilhosa dessas religiosas que tiveram um privilégio singular de poder ouvir de Jesus Nosso Senhor o Seu amor para connosco. Salve Maria!